Olá, aqui quem fala é o Vinícius Oliveira da Central de Atendimento LC Sistemas. E esse vídeo aqui é para ensinar a você como fazer o cadastro de lote e vencimento do sistema, ok? Na verdade, o cadastro dos lotes ali dos seus produtos, certo? A primeira coisa que você deve fazer é ativar o seu produto para que isso seja aplicado. Então você vai no cadastro de produtos, ok? Eu vou utilizar um produto em específico, no qual eu já copiei aqui o código de barras dele. Vou selecionar esse produto, seleciono ele aqui e ele apareceu aqui na minha tela, certo? Eu tenho que clicar aqui para poder habilitar ele. Eu vou na janela de adicionais e para poder ativar o controle de lote desse produto, Eu vou marcar a opção, pode controlar lote e salvo esse produto, tá? Após isso, eu fecho a tela de cadastro de produtos e venho no menu estoque, lote vencimento e administração. Após isso, ele já vai abrir a tela do cadastro de lote e também pesquisa de lotes e vencimento do sistema. E eu vou cadastrar o lote para aquele produto. Então eu clico no botão cadastrar lote, fica aqui embaixo. Vou pesquisar o produto, ok? Vou pesquisar ele através do código de barras que eu tinha copiado e aperto enter. Foi esse produto aqui. Seleciono o produto e trago ele para essa tela. Geralmente, o formato do nome do lote é letras e números. Então eu vou simular da mesma maneira aqui no meu sistema, tá? Eu vou colocar a validade do lote. Eu vou dizer que ele é válido dia 10 do mês 2 desse ano, ok? E a fabricação dele eu vou dizer que foi dia 10 do mês 2 de 2020, ok? E a quantidade inicial no qual esse produto vai ter ali nesse lote. Vou dizer que ele vai ter 40 e vou salvar. Pronto. Já foi lançado um lote para esse produto. Eu aperto no OK, eu fecho a tela, eu posso pesquisar depois. Então, eu tenho todo o filtro de pesquisa aqui nessa tela, para eu poder encontrar o meu lote. Eu vou pesquisar por data de vencimento. Vou colocar uma data bem avançada aqui, para eu gerar todos os resultados. Vou clicar na lupa. E assim que eu clico na lupa, ele me mostra o lote que eu cadastrei. Você pode ver que ele está aqui. E ele me dá também uma opção de ajustar algumas informações do lote. Eu posso dar uma entrada, uma saída, nas quantidades, a quantidade e o motivo no qual eu estou fazendo isso, ok? Vamos cadastrar o lote de um outro produto, para ficar tudo bem mais claro. Vou voltar no cadastro de produtos, e vou selecionar um produto qualquer, para poder fazer isso, ok? Vou copiar o código de barras dele, para não perder. E vou em adicionais. Eu marco a opção, pode controlar lote, isso não pode ser esquecido, tá? E eu vou em salvar. Vamos novamente na tela de estoque, e lote e vencimento. E depois a administração. E eu vou clicar em cadastrar lote. Vou pesquisar o meu produto, da maneira que eu ensinei anteriormente. Certo? Trouxe o produto para cá. Vou colocar a descrição do lote. Como eu disse, na sua loja sempre vai ter os lotes definidos, tudo certinho. Ou não. De qualquer forma, o modelo de lote que eu vou usar aqui, é o que já vem padrão nos produtos. Então, eu vou colocar letras e números aleatórios, só para a representação, ok? Vou colocar a validade do meu lote. Vou dizer essa data aqui, para a validade dele. Ok? E a fabricação dele, vou colocar aqui essa data. Por exemplo. E a quantidade inicial, 34. Ok? Mais outro lote que eu cadastrei para um produto. e eu vou pesquisar aqui a data do vencimento dele. Novamente, eu vou usar aqui uma data bem avançada, para poder gerar todos os cadastros de lote que eu tive no meu sistema. Então, eu clico aqui e ele já me gerou normal. Ok? Outra coisa que serve para o controle do lote, na verdade, o controle do lote é feito mais para essa função aqui que eu vou mostrar agora. Na tela do balcão, a pessoa que vai estar vendendo o produto, o balconista no caso, ele vai lançar o produto, certo? Colocar o código do produto aqui e vou apertar Enter. Ele me pediu aqui uns preços de venda porque é o que eu tenho cadastrado no meu sistema. Mas quando eu der Enter, eu vou colocar 3 aqui e vou avançar. Ele vai me pedir qual lote usar. É para isso que serve o controle do lote. Você cadastra o lote dos produtos no seu sistema e quando o balconista for vender, no final do ato, na hora que ele for lançar o produto, ele vai selecionar o lote ou também pode ter outros lotes do produto no sistema, né? Ele vai selecionar, apertar Enter aqui e lançar o produto para assim ele poder fazer a venda do produto pelo balcão e mandar tudo certinho para o caixa, tá? Com isso, o cliente sempre vai ter o estoque do sistema atualizado com todas as quantidades corretas sem nenhum tipo de erro, ok? Isso, na verdade, é para manter o total controle do estoque do sistema, ok? Bom, esse aqui foi o vídeo que ensina como fazer o cadastro de lotes para os produtos no sistema. Também ensinando a situação do balconista, né? Que vai passar a venda do produto, selecionar ali os produtos e vai escolher o lote de onde ele vai estar tirando aquelas unidades para fazer a venda. Agradeço a sua atenção. Até logo! Legenda Adriana Zanotto